Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio de Forest Village aqui no canal do The Machine No canal do The Machine não, no canal do Aki Onde eu vou acostumar, galera, onde eu vou acostumar que mudou o nome Vamos continuar nossa campanha aqui, galera E uma das coisas que eu quero mandar fazer right away aqui é a nossa estrada Porque a nossa estrada, ela foi destruída, né Nós mandamos construir as fazendas aqui, então eles foram lá e desmancharam a estrada O que é bem natural e esperado pela gente, né Alguns de vocês falaram, Aki, você deveria não estar usando a base de pesca aqui, o pesqueiro aqui, tá Você deveria estar usando as gaiolas de pesca porque elas dão mais peixes A gente vai dar uma olhada nisso hoje, galera Gaiola de pesca, se não me engano, as fazendas de pesca, melhor dizendo São essas fishing farms aqui A maior parte delas fica dentro da água, como vocês podem ver Se eu rotacionar essa parte que tá azul, tá vendo Toda ela tem que ficar dentro da água Agora, uma das coisas que eu não tenho certeza é que se Se eu fizer ela aqui Ela vai interferir no fishman, talvez interfira, eu sinceramente não tenho certeza Uau, tem que ser lá no meio assim Caramba Tem que ser lá no meio, obviamente eu não tenho acesso, então eu tenho que fazer uma rampa de acesso aqui Provavelmente Confesso que eu não me lembro onde ficam as rampas de acesso, galera Não é isso Acho que é isso aqui Bridge Não era isso? Na verdade eu quero assim Caramba, que quase dá Eu preciso acessar aquilo ali Talvez isso Subir de stairs Seção de corner aqui Na verdade vamos Fazer isso aqui E daí eu precisaria de uma seção de corner Aqui também, certo? Isso aqui na verdade então some É um negócio de destruir construções Ok Isso aqui na verdade some E Eu vou precisar Eu acho que isso aqui vai funcionar Tenho certeza? Não tenho Cadê? O negócio aqui Caramba, agora eu não tenho certeza onde estavam construídos isso aqui Acho que tá aqui, né? Vou precisar de pelo menos mais um quadrado aqui pra Pra Só que isso já é o suficiente Aparentemente não é Uau Eu vou ter Provavelmente eu vou ter que arrumar isso aqui tudo Deixa ele construir esse pedaço de bridge aqui De repente a gente traz até essa fazenda pra cá Mas aparentemente aquilo ali tá tudo errado Vamos fazer uma bridge aqui primeiro E depois a gente vê o que dá pra conectar com a fazenda de coisas aqui, galera Mas o importante é Me disseram, tá? Eu não tenho certeza Deixaram nos comentários Perdão por ter esquecido quem me disse também, tá? Que aquilo ali rende mais peixes Deixa Mudei de ideia de novo, galera Mudei de ideia de novo Eu vou fazer Já que eu tenho que fazer lá no meio do negócio Eu vou Eu acho que eu vou fazer essa bridge aqui Acho que eu vou fazer essa bridge aqui Deixa eu achar ela de novo Bridge Perfeito Só ver qual que é a parte alta Essa aqui, né? Seria interessantíssimo construir ela aqui De fato dá Porque Alguém, por favor, venha construir a bridge aqui Eu não tenho um builder, né? É Alguém Builder Colocar esse laborer de builder aqui E deixar ele construir as coisas Vamos acompanhar a jornada dele Ele tá pegando os recursos ali e tal Um pouco de recurso Construir algumas coisas Ah, ele resolveu construir a estrada primeiro Estou ok Galera Uma das coisas que eu não mostrei pra vocês, tá? Eu acho que eu não mostrei pelo menos Eu tinha trocado isso aqui pra Pra rei, tá? Dessa forma nós vamos conseguir ter palha Pras futuras construções, tá? Eu tenho que ficar de olho Porque, por exemplo Aqui já tá em fall Tá vendo? Daqui a pouco nós temos que Começar a colher isso aqui Porque Quando chegar o inverno As plantações somem, galera Elas não ficam aqui, tá? E isso é uma preocupação que eu tenho que ter Ah No geral Nesse jogo Você não quer construir Você não quer construir Ah, esse Terence já Deconstruída? Tá aqui, né? Ok Ah No geral, nesse jogo Você não quer construir Durante Fora do inverno Porque no inverno, galera Simplesmente não tem mais nada Dá pra você fazer Certo? Ah Vamos colocar mais uma Uma aqui E outra Aqui Acho que duas aqui é o suficiente Pra gente ter a nossa fazenda Sem ter problema Certo? Ah Tem que conectar essa coisa Isso tá conectado com o sucesso Assim eu acho que conecta Assim eu acho que conectou, galera Acho que conectou Tá meio Vocês não concordam? Tá meio fora aqui Meio off Ele tá construindo a próxima sessão aqui Cara, isso aqui Isso aqui tá muito off Não é você Eu quero Isso aqui Deixa ele construir a próxima sessão ali De 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 ponte E daí nós vamos fazer a nossa fazenda Fala sério Ah Pera Eu ainda tenho cloutos Não Eu estava fazendo É verdade Oh God Eu tinha acabado de comentar isso Eu tinha acabado de comentar isso Eu preciso Colher essas coisas Provavelmente Eu preciso Que alguém me ajude a colher isso aqui Perder Perder essa produção aqui Seria bem ruim Pra gente passar o inverno Tá Além disso Eu ainda tenho Material suficiente Pra fazer clothing Deixa esse cara aí Continuando a Fazer aquilo ali Isso tá ok E agora vamos pra nossa fazenda de peixe Galera aqui Que trabalho pra fazer uma fazenda de peixe Aqui ela Ela encaixa Perfeitamente Tá vendo Ela encaixa perfeitamente Aqui Poderia ser aqui também Eu vou colocar ela mais no meio do rio Bom Não é Não é aquela coisa mais perfeita Não Mas Mas encaixa Eu meio que prefiro ela desse lado Aqui Aqui encaixou Perfeito Vamos fazer ela aqui Ok Agora Pelo menos eu senti que encaixou bem É Um pouquinho off Mas ok Deixa o nosso builder construir isso aqui Basicamente eu preciso de clay Uou Uou 50 clays Eu nem tenho isso Não vai dar pra fazer isso aqui não Não vai dar pra fazer aquilo ali Inclusive clay É um É uma das coisas Que eu só consigo coletar Se eu tiver pessoas trabalhando Num clay pitch Ou coisa desse tipo Deixa eu ver onde está Eu acho que é isso aqui Clay mine Tá E eu gasto 340 de madeira Pra fazer isso aqui Deixa isso pra lá Vamos fazer pause Nisso aqui Esquece isso aqui Não faz isso aí não Vai fazer outra coisa Tem construção pra você fazer Ainda tem aqui Preciso de rei Basicamente né O cara tá colhendo aqui Colha aqui por favor Colha aqui por favor O mais rápido possível Antes que fique frio A gente perca toda a nossa produção Uma fa... Já era Caiu a neve Ué Ah bom Tô achando estranho Perfeito Deu pra pegar um pouquinho aqui Isso tá ok Duas fazendinhas Tranquilo Esse é o problema de você ter uma fazenda Com apenas um trabalhador Galera Em cada Tá É bem mais fácil De você perder a sua produção Vou tirar esses farmers daqui Por enquanto E eu vou alocar Na... Aqui e na pescaria Né Isso vai ser necessário Pra gente Esses caras aqui Eles continuam trabalhando Da mesma forma Ahm... Esse cara aqui Eu já tenho Tenho 18 Cloutings só Ele tem que continuar trabalhando Aqui no Cloutings sim E agora galera Tá Agora Nesse próximo Verão Eu vou precisar Começar a me preocupar Com... Com ferramentas Ferramentas Provavelmente vai ser Um problema A partir de agora E como vocês viram Eu vou precisar de Clay também Clay é uma das coisas Que eu vou precisar Aqui Preciso de bastante madeira Também Por isso que eu dei aquela ordem Não sei se os caras vão conseguir Pegar essas madeiras Nesse Tá ok Preciso de pessoas galera Isso é a grande verdade Preciso de mais adultos Trabalhando Onde isso aqui Já tá posicionado Corretamente Tudo mais Eu preciso de argila Pra conseguir fazer aquilo ali A galera pescando Agora eu vou ter que viver Da pesca Eu tenho um pouquinho De batata ali Colocada Isso tá legal Eu tenho 431 lenhas Que é muito Pra falar a verdade Eu só tenho um lenhador Certo? Só um lenhador Eu gostaria de ter mais carvão Eu tenho um pouco de carvão Talvez construir um outro negócio de carvão O problema é que eu preciso de uma pessoa Pra cada forno Pra cada kiln desse aqui Pra cada forno desse aqui Que produz carvão Então Cada um que eu construo isso aqui Significa uma pessoa alocada nele Isso não é o ideal Vamos construir nosso blacksmith Galera Blacksmith vai ser extremamente necessário Ainda bem que eu não gastei todo o meu plan Ah, o blacksmith já tá aqui, né? É verdade Eu preciso que isso aqui seja construído Tá faltando entregar Não, tá faltando Tá faltando pedra Uau, é verdade Uau, tinha esquecido disso Ah Eu vou cancelar todas essas ordens Que eu dei aqui, então Esquece isso aqui E vá pegar pedra Pedra é o recurso mais importante No momento Vamos pegar pedra 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 Ok E talvez depois minério Minério eu também vou precisar um pouco Mas minério tá um pouco mais sossegado Porque eu tenho aqui perto Da minha Da minha base O problema é que eu não tenho laborers, galera Esse é o problema Tiro de trabalhadores Acho que vou tirar um pestador Tenho comida o suficiente Para passar os próximos dias Eu vou tirar um pescador Seria maravilhoso Que mais alguém ficasse adulto Eu realmente preciso de mais um adulto Pelo menos Fish farm Isso aqui vai ser interessante ver Funcionando Eu confesso que eu nunca fiz uma fish farm Eu nunca tinha feito uma fish farm Na verdade Na época que eu joguei Forest Village A galera falava que não valia a pena ter fish farms E aparentemente isso agora mudou Eu coloco ela para cá Para tirar dessa zona Do pesqueiro aqui Vamos ver Provavelmente a fish farm É mais eficiente mesmo Porque você gasta muito mais materiais Do que a doca de pesca Simplesmente Você gasta muito mais materiais 50 gira é muita coisa É muita coisa mesmo De verdade Precisa de um pouquinho de madeira Não vai dar para passar o inverno Tranquilo Estou preocupado com as ferramentas A quantidade de ferramentas Não está legal Porque está faltando aqui pedra ainda Galera Pelo amor de Deus Vai lá cortar Caramba Olha que inverno pesado Galera Uau Foi o inverno mais pesado Que eu já enfrentei aqui Foi o inverno mais pesado Que eu já enfrentei De verdade Só tenho 8 ferramentas Isso me preocupa Fazer aço Galera Não é tão difícil Você precisa de carvão Que coisa que nós já temos E você precisa de De minério Basicamente isso Daí você consegue fazer aço Daí você consegue fazer Essas ferramentas melhores Aqui O problema Aço é isso aqui galera Iron Não Você faz iron Dessa forma E com iron E mais alguma coisa Você faz aço Acho que tinha isso Mas para isso Eu preciso de pessoas Porque alguém tem que trabalhar Nos fornos Está vendo No forno Pessoas é o que nós não temos Nesse momento Pelo menos A quantidade De lenha Que eu tenho Está sendo O suficiente Uma pessoa só Na Como lenhador Está ok Provavelmente vai faltar Comida Isso é ruim Isso não é bom Estou pensando Se eu não deveria Colocar uma Well Aqui Próxima Desses campos Para que isso aqui Fosse Feito mais rapidamente Uma das coisas Que está atrapalhando Também é que Esses caras Tem que andar Até aqui Para guardar Os itens Acho que isso atrapalha Um pouco Na hora da colheita O ideal Seria que isso aqui Estivesse colado Num desse Nem sempre Dá para fazer O ideal Galera Galera Está passando A peixe Pesca E um pouquinho De batata Aqui Que foi o que sobrou Do Do outono Ok Que inverno Demorado Galera Uau Assim Não deu para Cortar pedra Pera O que esse cara Está fazendo Minerando recursos Ok Vamos lá minerar Não é possível Que você esteja Minerando de verdade Ou você está pegando Um recurso errado Não Pelo amor de Deus Não faça isso Não faça isso Houve uma coisa Muito errada Aqui Não sei quem Deu essas ordens Aqui para vocês Mas não faça Vai pegar Só os minérios E as pedras É isso que eu quero Para Para de pegar Aquilo ali Ai Vamos Acho que isso foi Agora por favor Pedra Preciso de pedra 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 Pegou pedra Daí eu vou precisar De minério 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 É isso Meu Deus Cara Ok Agora sim Agora está pegando pedra Pedra é o que nós precisamos Para construir o blacksmith O blacksmith é estranho Necessário Não esquece Sem ferramentas Aqui Estou ferrado 35 roupas 35 roupas É o suficiente Para a gente passar Uns bons dias Ainda tem mais Alguns itens Está faltando couro Não Tem bastante couro Tem bastante letter Baby Baby has been born É isso Preciso de pessoas Tenho Oito bocas Que não estão trabalhando Mas estão sendo alimentadas Ok 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 O que você está fazendo Generando recursos É isso Jaila Agora sim Agora você pegou no tempo Agora a coisa vai A coisa está fluida Eu estou um pouco preocupado Porque eu não vou ter pessoas Sosscientes Para Trabalhar nas fazendas Isso é preocupante Eu estou achando que eu vou deixar Por um tempo Vou tirar o lenhador Provavelmente eu vou tirar o lenhador E realocar ele Para alguma outra coisa Nosso alfaiate Nessa temporada Ele vai virar nosso blacksmith Ele vai Pegar um peixe ali E tal É o que tem para comer Pegou pedra Colocou lá E foi comer Agora pegou mais pedra Colocou lá E foi pegar mais pedra Ok O ritmo está ok Falta muita pedra Meu Deus do céu Complicado galera Galera A primavera chegou Tá Right away Eu preciso começar A plantar Plantar vai ser Extremamente necessário Aqui Eu estava dando uma olhada Nós vamos precisar de flex Mas antes de flex Eu preciso de comida Antes de flex Eu preciso de comida Então eu vou mudar Isso aqui para comida Eu tenho um pouquinho De palha aqui Eu não tenho tantas construções Que eu quero fazer Ainda Então esses dois aqui Eu vou produzir comida Eu vou precisar de duas pessoas Trabalhando ali Para produzir comida Eu vou tirar um do hunter E vou tirar uma pessoa Como eu disse para vocês O lenhador Então esses dois caras Eles vão se transformar Nos meus farmers Por enquanto Eu vou manter o builder E vou manter o laborer Para a gente terminar Nosso blacksmith Assim que o blacksmith terminar Eu vou tirar a pessoa Que dá alfaiataria E nós vamos trabalhar Colocar ele como blacksmith Para produzir ferramentas Nem que sejam ferramentas básicas Minhas ferramentas estão acabando Isso está acontecendo O que eu tenho aqui agora Só para vocês entenderem Essa pessoa Utilizando carvão Utilizando lenha Para fazer carvão É isso que eu tenho por enquanto Seria maravilhoso Se eu conseguisse proibir As pessoas de pegarem Lenha aqui Mas eu acho que não é possível Se alguém souber Alguma maneira De fazer isso Eu aceito Mas eu realmente Assim talvez Acho que assim Agora Só pode pegar carvão Certo 1.4 minutos Para fazer carvão Uau E 1.3 minutos Para fazer firewood Só que você faz De 3 em 3 firewood Ok Talvez assim funcione Eu quero que essas pessoas Peguem só É Hum Eles tocou um pouquinho De carvão Estou ok A cada 5 eles tocam É porque travando aqui Eu não tenho certeza Se esse cara também Se ele vai ter acesso A A lenha Não sei Tem que ficar de olho Nisso aqui Como é que está aqui Essa situação Quase lá Falta 7 unidades De pedra Como é que está aqui O que aconteceu 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 Apague ali Pelo amor de Deus Não deixa aquilo ali Não deixa isso aí Não deixa isso aí Ser destruído Não Obrigado Acho que o lado ruim Não Não aconteceu nada Ok Ok Vamos esperar isso Que ser construído Finalmente nosso Blacksmith está sendo construído A Jaina Ali está trabalhando Eu tenho um laborer Aqui galera Isso é bom Sabe por quê? Porque eu vou pegar esse cara O carvoeiro definitivamente Está pegando aquilo ali Eu vou pegar esse cara Vou transformar ele em builder Tá Vou transformar ele em builder Eu vou construir Um outro forno De carvão Porque madeira Como eu disse para vocês Está começando a ficar escasso Eu não quero ficar gastando Madeira Na verdade A gente precisa Da fornalha De Não Esquece O que eu vou fazer aqui Cadê o negócio Cadê É aqui né O que eu vou fazer aqui É construir Nossos fornos Interessante ocupar Espaços Aqui Fica aqui assim Ok Eu quero que esse forno Esteja construindo Porque com ele Nós vamos produzir aço Para produzir ferramentas melhores Qual que é a diferença De ferramentas Primitivas Para ferramentas melhores A diferença É a quantidade A enorme diferença É a durabilidade Dessa ferramenta Galera Tá Aqui Até onde eu saiba Todas as ferramentas Podem fazer todas as coisas Não tem diferenciação Tá Contudo Ferramentas De maior qualidade Tem maior durabilidade O que isso quer dizer Que ela demora mais A quebrar Então se você tem um estoque De ferramentas De alta qualidade Esse estoque Vai durar muito mais tempo Se você tem a mesma quantidade De estoque De ferramentas De baixa durabilidade Né Esse blacksmith aqui Tá terminando Só que a galera Resolveu tirar um cochilo Tomando Ok Olha só High quality Eu preciso de Iron Preciso de Madeira E eu preciso de Minério Tá Para fazer ferramentas De alta qualidade Eu não tenho isso Oh god É no carpinteiro Que eu faço Ferramentas de baixa qualidade Eu tinha esquecido disso Tudo bem Ainda bem que eu mandei Fazer o forno Eu tinha esquecido Completamente galera De verdade Tudo bem que isso aqui Vai ficar pronto Alguém por favor Provavelmente eu vou precisar De mais um pescador Que a gente tá ficando Sem comida Colocar mais um caçador Aqui E um pescador também Como é que eu tô de lenta Tranquilo Ok Então aqui Urgentemente Eu preciso de uma pessoa Trabalhando aqui Assim Não tem o que fazer Eu realmente preciso De uma pessoa Trabalhando aqui E essa pessoa Ela tem que produzir Iron E eventualmente Eu já vou até tirar Nosso alfaiate Aqui porque senão Eu vou acabar esquecendo Esse cara ainda Poderia fazer mais Algumas roupas Eu já tenho roupa o suficiente Tenho 60 roupas ali Alocadas Eu vou colocar ele aqui Lembrando que como ele não consegue Fazer ferramentas Ele não vai conseguir Por enquanto Ele vira um laborer Ele fica trabalhando Coletando recursos E tudo mais Quer ver Vamos acompanhar ele Blacksmith Tá aqui Vamos acompanhar o Elfri Enquanto ele foi comer A Elfri Na verdade Pegou alguns recursos ali E tal Alocou Lá Pro trabalho dela Então agora Ela vai ficar esperando o negócio Não tem nada pra ela fazer Foi Minerar recursos Ela vira um laborer Como eu disse pra vocês E tudo bem Eu preciso de laborers Não é ruim Eu estou um pouco preocupado Com a questão Da comida Deixa eu ver como é que eu estou De comida aqui Talvez eu devesse É Vamos fazer isso Pra passar esses dias aí galera Eu já vou mandar colher Nesses lugares Tá Antes de ficar tudo pronto Por quê? Porque A questão De comida A fome tá batendo na nossa porta Basicamente é isso Basicamente é isso Ah Eu estou bem de lenha ainda Eu estou bem de carvão Isso está bem ok Não estou nem um pouco preocupado com isso Estou começando a fazer iron aqui Iron eu preciso de um Pra cada uma ferramenta que eu quero Então eu vou colocar um limite aqui Porque eu não quero lotar aquilo ali de iron Vou colocar um limite de 20 irons Tá Faça 20 irons Por quê? Porque eu não quero ficar gastando meu carvão Com apenas Aço Vou gastar aço Enquanto eu estiver fazendo ferramentas E ferramentas Eu vou colocar um limite aqui Pra elas também Não é isso Ahm Eu tenho uma população De mais um 30 ferramentas 30 ferramentas De alta qualidade É o suficiente Pra gente manter Nossa produção Funcionando Ahm Deixa eu acompanhar o Blacksmith Que ele deveria ter parado de minerar Recursos E ter que trabalhar Provavelmente ele está batendo aqui Sem ferramenta Porque você está demorando tanto Pra ele quebrar o negócio Pegou pedra ali e tal Agora as pessoas já vão reclamar Que não tem ferramenta Ahm Fui comer Perfeito Comer alguma coisa Não tinha comida Pegou comida ali e tal Levou pra casa Vou botar Carrying to storage Dá pra parar Pegou o resto da pedra ali Que ela tinha minerado Vai fazer as ferramentas Por favor Já tem aço Pegou o aço Perfeito Foi ali E fui trabalhar Pra fazer ferramentas Que os uns precisaram Daqui a pouco Pessoas iriam começar A reclamar aqui Falando que eles estão Sem ferramentas 2.3 minutos É um bom tempo Pra se fazer ferramentas Eu vou te produzir Uma Eu já tenho uma ferramenta ali Estocada Estou ok Provavelmente ela vai produzir Um a 5 ferramentas Até começar A reestocar Por enquanto Eu estou bem De De Carvão Mas Definitivamente Eu vou precisar De mais uma Carvoaria Isso aqui É básico Com certeza Nós vamos precisar E eu posso Realocar pessoas No inverno Pra trabalhar Nessas coisas Eu acho que eu mandei Na época certa Fazer a colheita Porque Essas coisas Continuam crescendo Tá vendo E eles não Estão conseguindo Limpar tudo Fazendas desse tamanho Definitivamente Não são O melhor jeito Eu tenho alguma comida Aqui né Galera O próximo inverno Vai ser complicado Vai ser bem complicado Pra falar a verdade Ok Eu vou encerrar Nosso episódio Por aqui Tá No próximo episódio Eu vou construir A parte de pegar De pegar argila Mais uma construção Incendiada Qual Na em cima Oh no Isso aqui tá longe Isso aqui vai ser destruído E são as duas ainda É o Hunter E o Forrester Hunter e Forrester É ruim Não é só O Forrester Aparentemente Já arrumaram Ok Já apagaram E o Hunter Conseguiram apagar também Conseguiram Ufa Ok O negócio de água Tá longe né Eu pensei que não ia dar tempo No próximo episódio Nós vamos Construir Nossa Nossa produção de argila Tá E eu vou tentar Alocar Melhor essas pessoas Pra produzir mais comida Dá pra parar Pelo amor de Deus Qual que é o problema E eu vou tentar Realocar essas pessoas Pra produzir mais comida Porque comida Tá começando a ser um problema Olha só A gente tá com muita baixa Na comida aqui Tudo bem Meu nome é Waka Mais Que é um prazer ter vocês comigo Espero que vocês tenham gostado Aquele abraço E até mais Tchau tchau galera